Bem-vindos ao primeiro episódio de uma nova série chamada Simpleton Reage a Trending Topics do YouTube como tentativa desesperada para conseguir milhões de visualizações e poder finalmente tornar-se milionário ou coisa do género. Nesta série vou à página principal do YouTube, olho para os trending topics e escolho um dos primeiros. O vídeo de hoje é sobre a Mimiket, que aparentemente é uma cantora e aparentemente venceu uma coisa que aparentemente se chama Festival RTP da Canção. Não sabia disto porque não vejo a RTP e porque deixei de ouvir música contemporânea por volta de 2003. Mas fiquei muito contente pela Mimiket. Ou melhor, não fiquei triste. A verdade é que fiquei indiferente. É isso. Mas desejo muita sorte à Mimiket quando representar Portugal no Festival da Eurovisão. Espero que consiga um dos últimos lugares porque é onde os cantores portugueses na Eurovisão se sentem mais confortáveis com aquela exceção bizarra. A Wikipédia diz-me que a Mimiket não se chama mesmo Mimiket, o que não me surpreende. Chama-se Marisa Mena e não percebo porque precisa de um nome artístico, se Marisa Mena já é um nome perfeito. Tem a literação e é quase um nome de super-herói. Clark Kent, Bruce Banner, Peter Parker, Marisa Mena. Também aprendi na Wikipédia que a Marisa Mena nasceu em Coimbra. Posso confirmar que Coimbra é uma cidade em Portugal. A canção da Mimiket no Festival da Canção chama-se Ai Coração e pode ser sobre problemas cardíacos, sobre amor ou sobre outra coisa qualquer. Na letra, a cantora diz que se sente tonta, com a pulsação acelerada, louca, com o peito a arder e a boca seca. A hipótese dos problemas cardíacos parece-me muito provável. A música é muito animada e inclui pessoas a bater palmas freneticamente e muitos gritos de Ei! 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 Parece o resultado de uma festa muito alegre em que todos os convidados eram bailarinos de flamenco e cossacos. No fim da canção, a Mimiket pede a um coração para lhe dizer se é dela. Não sei o que se passa aqui, mas tenho quase a certeza de que os corações não falam e de que fazer perguntas não é a forma mais eficaz de determinar a propriedade de órgãos. Bem-vindos ao primeiro episódio de uma nova série chamada Simpleton Reage a Trending Topics do YouTube como tentativa desesperada para conseguir milhões de visualizações e poder finalmente tornar-se milionário ou coisa do género. Nesta série vou à página principal do YouTube, olho para os Trending Topics e escolho um dos primeiros. O vídeo de hoje é sobre a Mimiket, que aparentemente é uma cantora e aparentemente venceu uma coisa que aparentemente se chama Festival RTP da Canção. Não sabia disto porque não vejo a RTP e porque deixei de ouvir música contemporânea por volta de 2003, mas fiquei muito contente pela Mimiket, ou melhor, não fiquei triste. A verdade é que fiquei indiferente. É isso. Mas desejo muita sorte à Mimiket quando representar Portugal no Festival da Eurovisão. Espero que consiga um dos últimos lugares porque é onde os cantores portugueses na Eurovisão se sentem mais confortáveis com aquela exceção bizarra. A Wikipédia diz-me que a Mimiket não se chama mesmo Mimiket, o que não me surpreende. Chama-se Marisa Mena e não percebo porque precisa de um nome artístico, se Marisa Mena já é um nome perfeito. Tem a literação e é quase um nome de super-herói. Clark Kent, Bruce Banner, Peter Parker, Marisa Mena. Também aprendi na Wikipédia que a Marisa Mena nasceu em Coimbra. Posso confirmar que Coimbra é uma cidade em Portugal. A canção da Mimiket no Festival da Canção chama-se Ai Coração e pode ser sobre problemas cardíacos, sobre amor ou sobre outra coisa qualquer. Na letra, a cantora diz que se sente tonta, com a pulsação acelerada, louca, com o peito a arder e a boca seca. A hipótese dos problemas cardíacos parece-me muito provável. A música é muito animada e inclui pessoas a bater palmas freneticamente e muitos gritos de Ei! 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 Parece o resultado de uma festa muito alegre em que todos os convidados eram bailarinos de flamenco e cossacos. No fim da canção, a Mimiket pede a um coração para lhe dizer se é dela. Não sei o que se passa aqui, mas tenho quase a certeza de que os corações não falam e de que fazer perguntas não é a forma mais eficaz de determinar a propriedade de órgãos. Bem-vindos ao primeiro episódio de uma nova série chamada Simpleton Reage a Trending Topics do YouTube como tentativa desesperada para conseguir milhões de visualizações e poder finalmente tornar-se milionário ou coisa do género. Nesta série, vou à página principal do YouTube, olho para os Trending Topics e escolho um dos primeiros. O vídeo de hoje é sobre a Mimiket, que aparentemente é uma cantora e aparentemente venceu uma coisa que aparentemente se chama Festival RTP da Canção. Não sabia disto porque não vejo a RTP e porque deixei de ouvir música contemporânea por volta de 2003. Mas fiquei muito contente pela Mimiket. Ou melhor, não fiquei triste. A verdade é que fiquei indiferente. É isso. Mas desejo muita sorte à Mimiket quando representar Portugal no Festival da Eurovisão. Espero que consiga um dos últimos lugares porque é onde os cantores portugueses na Eurovisão se sentem mais confortáveis com aquela exceção bizarra. A Wikipédia diz-me que a Mimiket não se chama mesmo Mimiket, o que não me surpreende. Chama-se Marisa Mena e não percebo porque precisa de um nome artístico se Marisa Mena já é um nome perfeito. Tem a literação e é quase um nome de super-herói. Clark Kent, Bruce Banner, Peter Parker, Marisa Mena. Também aprendi na Wikipédia que a Marisa Mena nasceu em Coimbra. Posso confirmar que Coimbra é uma cidade em Portugal. A canção da Mimiket no Festival da Canção chama-se Ai Coração e pode ser sobre problemas cardíacos, sobre amor ou sobre outra coisa qualquer. Na letra, a cantora diz que se sente tonta, com a pulsação acelerada, louca, com o peito a arder e a boca seca. A hipótese dos problemas cardíacos parece-me muito provável. A música é muito animada e inclui pessoas a bater palmas freneticamente e muitos gritos de ei, ei, ei. Parece o resultado de uma festa muito alegre em que todos os convidados eram bailarinos de flamenco e coçacos. No fim da canção, a Mimiket pede a um coração para lhe dizer se é dela. Não sei o que se passa aqui, mas tenho quase a certeza de que os corações não falam e de que fazer perguntas não é a forma mais eficaz de determinar a propriedade de órgãos. Por favor, subscrevam o canal, façam um like e ajudem-me a alimentar este ornitorrinco. Também dou aulas no Italki e vendo material para aprender português. Os links estão na descrição. Não querem que o bicho passe fome, pois não?